Música Nessa fonte eu hei de beber Pra me fortalecer Busco os passos na rua na tua manhã Ah, meu amor, me faz viver Na tua boca me estremecer Parece não contei Busco na luz dessa rara manhã Ao nascer do sol preciso te ver Se a noite cai eu só penso em você Só pra o vento querendo saber Se de manhã eu estou com você Isso é que é viver Se a noite cai eu só penso em você Só pra o vento querendo saber Se de manhã eu estou com você Isso é que é viver A dessa fonte eu hei de beber Pra me fortalecer Busco nos passos na rua na tua manhã Ao nascer do sol me faz viver A tua boca me estremecer Parece não contei Busco na luz dessa rara manhã Ao nascer do sol me faz viver Se de manhã eu só penso em você Só pra o vento querendo saber Mas se a noite cai eu só penso em você Só pra o vento querendo saber Se de manhã eu só penso em você Se de manhã eu estou com você Isso é que é viver Se de manhã eu estou com você A CIDADE NO BRASIL